Muito bem galerinha, dando continuidade agora as nossas séries, vamos falar um pouquinho sobre a plataforma Globoplay. Agora com vocês eu vou trazer uma série muito legal, só que antes disso não esquece da nossa hashtag Deque em Casa. Vamos dar continuidade aqui e vou falar um pouquinho meus amigos sobre DPA, Detetives do Prédio Azul, não verde nem amarelo, azul. Galerinha, Detetives do Prédio Azul é um grupinho de amigos na qual está tentando desvendar vários e vários mistérios após acharem que o prédio dele foi amaldiçoado por alguma bruxaria de algum vizinho misterioso. É uma série super bacana, onde as crianças se identificam muito com as aventuras e personagens. Uma ótima dica para você, meu querido amiguinho, que está aí na sua casa e busca alguma série com um pouco mais temporadas e episódios para poder se infiltrar nesse mundinho. Vamos lá galerinha, nossa próxima indicação será o programa chamado Clique. Ele tem o objetivo de fazer recortes, pinturas, inovações, junto com seu papai e com sua mamãe. Vamos lá curtir com a gente? Bom, nossa próxima indicação é o filme Rango. Né, é muita história de um camaleão que está passando por diversas dificuldades. E o que acontece? Ele acaba caindo numa cidade desconhecida e ele está passando por um problema e acaba virando um xerife, Rango. Bom, esse filme é o filme ideal para reflexão. Muito bom. Gosto. Então, a próxima indicação é Nene McPhee, a babá encantada, que é uma babá, como o nome já diz. E ela vai, ela aparece na casa de um viúvo para cuidar dos seus filhos, utilizando mágica e ensinando boas maneiras também. É baseada numa série muito famosa de livros. Então, galerinha, mais um filme que a gente trouxe é o Jumanji. Esse filme é recomendado para todos os públicos, onde ele traz dois amigos, Jude e Peter, que eles encontram um jogo de tabuleiro, o jogo que se chama Jumanji. E nesse jogo eles libertam um menino que se chama Alan. Ele estava preso nesse jogo há mais de 20 anos. Porém, para manter esse menino no mundo real, os amigos Jude e Peter, eles precisam zerar esse jogo para manter o Alan no mundo real. Então, pessoal, assistam. É bem legal.